Então, mais um vídeo, seja bem-vindo para falar de videogame Eu quero trocar uma ideia a respeito de um console que eu mandei para conserto recentemente Hoje ele retornou Trata-se aqui do inigualável Phantom System Para quem conhece e gosta de jogar 8-bits no cartucho Sabe que esse é um dos melhores consoles O Phantom System da Gradiente Debaixo do shape do console Você tem o esquema gráfico do funcionamento As entradas AV, bem básico Alimentação de energia, está aqui Aí o shapezinho do meu console está bem conservado, por sinal As tradicionais entradas com 9 pinos do Phantom System O shapezinho do meu console, bacana E como é um console bem antigo Eu fui botar ele para funcionar um dia Senti um cheiro de curta e ele parou de funcionar Provavelmente algum capacitor aí terminou a vida útil Mandei lá para a Gamescares, já fizeram outros trabalhos para mim Para fazer o conserto mais, a revisão e uma expansãozinha aí do áudio que a gente vai conferir Jogando um gamezinho Eis aí o meu Phantom System Na minha opinião, o design de console mais bacana Ele é o shape do Atari Mas ele recebeu aqui Essa... Esse upgrade da Gradiente, né? A marca Em relevo prateado Mas aqui Essa... Essa tarja do Phantom System Um nome Que... Que se apresente de uma forma assim Invocada Pelo menos entre a minha geração Que jogou esses consoles A gente gostou bastante na época E ficou marcado aí Fora que A Gradiente fez um excelente trabalho Nesse console E ele funciona até melhor Conforme aí o pessoal que entende mesmo a respeito do assunto Ele tem aí Um retorno até melhor do que o próprio NES E temos aí o nosso Nosso clone O Phantom System O melhor dos clones por sinal De... De... Entre muitos dos clones do NES O melhor Colocar ele aqui O shapezão do nosso Phantom System Na tela aí tem o... A placa do... Do console Quando estava na revisão Já bacanudo aí Depois de receber Um trato Um talento da Gamescare E vamos botar pra rodar aí O nosso Gamezinho Pra conferir aí O resultado final Do nosso console Phantom System Chegamos na zona de teste Do Phantom System Eu gostaria de utilizar Um conversor AV Para HDMI Porém Eu fiz uma prévia E verifiquei que Ocorreu uma perda Significativa na qualidade Da imagem e do som E não iria fazer jus Ao trabalho da Gamescare Que fez aí o recap Banho químico Expansão do som Pra deixar o console Na sua capacidade E qualidade máxima Lembrando Que esse console Foi feito pra Rodar num televisor de tubo E... Acrescenta-se A variável Que eu vou jogar também Num televisor moderno Aqui na minha pequena Sala de jogo De 1,70 por 2 Não tenho espaço Pra ter um televisor de tubo Mas aí eu vou utilizar um esquema Eu poderia ter uma outra Webcam aqui no esquema Mas não seria Como Com uma gambiarra Utilizando aqui O Kinect Que está atrás de mim Do Xbox 360 Que eu consegui Fazer aí Uma conversão Pra webcam Servindo aí Pra este fim Tenho gravado meus vídeos Utilizando Se não tivesse uma gambiarra Não ia ter a mesma graça Então vamos nessa aí Testar o Phantom System Com alguns cartuchos Que tem uma trilha sonora Relevante Dentro do contexto Da Nintendo Aí dos games Do Nézinho Começando ali Pelo Double Dragon Tive um probleminha inicial Pra pegar no tranco Coisa típica de cartucho Mas enfim Ele está já no esquema É só apertar o Power Pra gente Testar o console Então vamos nessa O som e a imagem Vai ser capturado ali Pela câmera do Kinect Do Xbox 360 Então aí já de cara Temos o som aí A trilha sonora A imagem está legal Na minha opinião Joystick tradicional aí No nosso saudoso Phantom System Um console Um clone Naquela lista Que poderíamos falar Dos top 10 Dos clones Ele é o primeiro Na minha opinião Então vamos nessa aí Temos aí As opções Lembrando que o start Fica aqui O que seria o botão C Do joystick Do Mega Drive Apresentação Apresentaçãozinha aí Típica Introdução Do Double Dragon Vamos fazer um ajuste aí Do som Então aqui de cara Eu gostei Eu gostei A imagem Ficou bacana E o áudio também Está razoavelmente bom Bem próximo aí Da Gamescare Gostei bastante Mas se colocar No conversor HDMI Infelizmente Ia acontecer Uma perda significativa Na qualidade Da imagem E do som E do som E não faria jus Ao trabalho Da Gamescare A carinha veio Com chicote aí Ardido As cores do game Na minha opinião Estão preservadas E a definição também Dentro aí Dos padrões Dos 8 bits Da terceira geração Está legal Acredito que eu teria Um retorno melhor Se fosse um televisor de tubo Mas enfim Também Para fazer O vídeo ali Eu também teria Alguns inconvenientes Para mostrar Por aqui O game E aí Entra o chefe Vamos ver Se ele já cai No buraco Aí E já foi Mission 2 Vamos lá Fazer mais uma partida Para a gente testar O game Como o meu personagem Tem calças azuis Nesse chão azul Parece que ele fica Às vezes camuflado Mais normal Do game Vamos devolver o presente Para ele É isso aí Chegamos aqui Nesse ponto Nossa O cara já chegou Com uma dinamite Na mão Vamos ver Não, não Vira do outro lado Aê Nossa O cara chegou Com um porrete Aí Para lá Vamos devolver O presente Aqui Nessa parte Do game Tem aí Um mistério Tem que ficar esperto Que Se você Descer um pouquinho Próximo ali Do abismo Já Vai para o buraco Nossa Deu uma travada Aí Bugou Ah, morri Normal, normal Normal Pensei que tinha bugado O console Acabou meu HP Normal Sai do jogo Continuando aí Nosso teste Com o Double Dragon Ok Finalizamos o carinho Aí Vamos lá Aqui É meio complicado Nossa De novo Ele me Explodiu Com a bomba O cara Vem com o track Na mão Para explodir Na cara Do player Vou fazer Mais um ajuste De som Ok Fechou Aqui Vamos 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 Senão a gente vai levar Ainda bem que ela buga também Ai Que gostoso Vem Isso Vamos ver Vai cair delícia Agora É isso Aí Aqui A pegada É a seguinte Tem um esquema Que se você Larga o chefe Aqui Você não Enfrenta ele E vai embora E acaba A fase É um belo De um gato Aí No jogo Já pula Para a missão 3 Ele quis Olha Já deu voadora Agora Já tem voadora Também Agora Começa a vir Os personagens Mais Mais brabo Aí No game Ok Ó Toma voadora Toma voadora Também Ae Ae O que é isso? O que é isso? A imagem até aqui está legal, eu gostei, jogabilidade, imagem e som aí. Bem razoável. Acabei morrendo aqui. Voltando aqui, vamos fazer um reset só para... Vamos fazer o power, é melhor. Ok. 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 Acho que deu aí para a gente fazer um teste do Phantom System em toda a sua qualidade aí, expandida por esse refresh da GameScare. Então vamos para o próximo game. Então agora o nosso segundo game, Dracula's Curse Castlevania. Deixar a apresentação rolar aí para a gente testar o som aí dessa expansão do Phantom System. Que na minha opinião está de ótima qualidade. Vampire Killer. Vamos lá. Pronto. Véio... ... A구요... Vavio... 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 do Castelvânia Dráculas Curse, o Trevor Belmont. Chegamos ao final da apresentação. Então a gente pode apertar o Start aqui. Vamos aplicar o nosso nome aqui então. E acabou ficando bagunçado o negócio aqui. Tá bom, vamos desse jeito mesmo. Aqui é só um teste mesmo. Fiquei aqui em silêncio só para deixar o som rolar. E a expansão aí do som realmente deu muito efeito na minha opinião. Ficou superior, muito superior. Ainda jogando na versão AV, num TV moderno, com todos os contras aí possíveis, ficou melhor do que o áudio que eu consegui obter com o mesmo game no Retron 3 HD. No Retron 3 ficou uma batida de fundo que você percebe nesse som desse console, mas que no Retron 3 HD ficou uma batida bem contrastante. E aqui a melodia da música aí superou aí a batida de fundo. Acabei vacilando aqui. Eu acabei levando uns danos aí desnecessários. Eu acabei levando uns danos aí desnecessários. e aí e aí Dando uma conferida aí, ver se não tem um porquinho de parede ali. Mas, de fato, não tinha. Ok, tudo vazio aqui, não tem porquinho de parede. Certo? Agora, começam a surgir as medusas, na minha opinião, um oponente de peso no caminho. Sempre tive problema com essas medusas aí. Já veio duas aí e a pegada é justamente jogar o player para trás. Ali, provavelmente, para o caminho que ficou para trás, tinha ali um porquinho e eu vacilei. Aqui vem os zumbis. Bem definidos os zumbis aí, como vocês podem ver. Eu espero que eu consiga, na edição, trazer o máximo da imagem aí. Olha, não para nem de vir. Agora eu vacilei. Aqui tem um porquinho para dar uma recuperada. Aqui tem um porquinho. Aqui tem um porquinho. Aqui tem um porquinho de barriga. Acabei vacilando aí no time do morcego. Bom, enfim, vamos aí com a faquinha. Chegamos aí então no boss e nada para esse cara, ah não, agora ele vai vir aqui, tá de brinques né, tá indo tão bem, aí zeramos o cara, beleza, fechou a brincadeira aqui, tinha um upgrade aqui do chicote. Bom, como vocês já testaram aí, a imagem, o som, a jogabilidade do console, fantástico, somente eu que estou um pouco enferrujado, porque o puro fica no A e o ataque no B e eu gosto de jogar com o ataque no botão A e no botão B, o puro, mas enfim. Mais um audiozinho aí para vocês atestarem que a qualidade do som ficou muito interessante. E aqui você escolhe o caminho que você vai utilizar aí para chegar no próximo boss, dentro de um mapinha. Peguei aqui o caminho da torre. E aí E aí E aí E aí Tomar cuidado aqui nessa fase com os pulos, né, tradicionais e com as escadas aí que não, não variavelmente acontece isso, exatamente. Nós tivemos uma amostra aí do somzinho quando você falece dentro do jogo. Ó, dá para ver a qualidade do som, realmente ficou muito bom. Tem que tomar cuidado com isso, essas escadas elas são terríveis. E aí Ok Chegamos aqui nesse ponto E vai dizer que não dá uma suadeira na mão jogando nessas fases. Ok, mais um trechinho aqui. E aí a gente finaliza. Não vou lá, vou perder meu tempo. Quero superar logo esse trecho. Tô com a impressão que se você pular ali você acaba tomando dano. Trocou de arma secundária. E aí Tá, legal. Você joga para o lado errado e fica perfeito. E aí Tá, certo. Tudo no esquema. Perfeito. Perfeito. Ainda estou cometendo aí o engano. Eu acredito que eu tenha que pular no pêndulo para conseguir ultrapassar aqui o obstáculo. Não sei. Não é muito difícil. E foi numa boa. Aí vem um trecho aí que parece que a coisa tá bem complicada. Não, não é isso. Aqui provavelmente você tem que pular nessa parada aqui para conseguir chegar lá do outro lado. Conseguimos. Não, não faça isso. O cara... O cara causa dano ali, viu. Beleza. Só para ajudar agora mais uma sequência aí do game. Então com as famigeradas... Vacilou com essas medusas você perde todo o seu HP. Literalmente. Não dá para ficar esperando o melhor momento senão elas aglomerem em cima de você. E o repuxo. O recuo, né. Tradicional. Lá vem ela aí. Vamos nessa. Bem irritante esse tipo de obstáculo. Aí. Cai fora aqui dessa tela. Deve ter um jeito provavelmente de conseguir acessar aquela área de cima. de cima. Chegamos aqui nesse ponto. Mais um trecho da Rondana aqui. Eu cometi o engano de apertar o B. Mas enfim. Tem uma espécie de um checkpoint aí. Já está resolvido. Um upgrade do meu chicote. Aí. Ok. Mais um upgrade. Vou com... Com pouco... Poucos corações aí. De arma secundária. Não, 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 não. Nossa. Que legal. Mas fui encurralado aqui. E se eu baldear eu vou perder minha vida aqui. Mais uma vez. Fui enganado pelo esquema da escada. Mas enfim. Testamos aí. O Castlevania da Aculas Curse. Eu gostaria de ter chegado em um segundo boss. Mas imagem, som, jogabilidade, ok. Tirando aí que eu estou um pouco enferrujado. Ainda mais com o problema ali do botão de pulo no botão A. Sou acostumado a jogar com o ataque no A e o pulo no B. Mas enfim. Próximo. O próximo game nada mais nada menos. Ghost in Goblins. Talvez não tenha aí o som mais interessante. Mas vamos fazer um teste. Já que é um ícone. Imagem, som, jogabilidade aqui aparentemente. Interessante. Na minha opinião é um dos games mais difíceis aí que você vai encontrar nessa plataforma da terceira geração. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Acabei morrendo aqui com o boss. Deu uma vacilada. Vamos de novo aí. O mapinha aí com todo o trajeto do game. E aí. E aí. Eu fui convertido em sapo. Então estou fugindo desesperadamente aqui dos zumbis. Ok. Voltamos. E aí. Tchau, tchau. Aí, zeramos o primeiro miniboss aí que surge, então chegamos aqui nesse ponto, vixe, acabei mergulhando ali. Tchau. Nós zeramos o cara aí, de novo aqui na posição de pulo, só que agora eu já estou mais arranjado aqui no esquema. Nossa. Nossa. Agora começam a vir esses gatos aí pegando fogo. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um testezinho aí, Ghost in Goblins e vamos para o próximo. O terceiro teste não poderia ser outro, né? Que não. Super Mario Bros 3 aí. Vamos fazer o nosso rolezinho básico. Imagem, som, jogabilidade, aos padrões aí de um console aí da terceira geração. Está em ótima performance aí, na minha opinião, considerando que, como eu falei, estou jogando num televisor moderno que já por si só já diminui alguma coisa aí na qualidade. Ok. Aqui dá para voar, né? Lógico. É. Não me lembro muito bem como voa. Já lembrei. Ok. Vamos lá. Então chegamos aqui no final da primeira fase. Super Mario Bros 3. Ótima qualidade do game. E vamos para a segunda fase. Se eu não me engano aqui dá para ficar fazendo um esquema para ganhar vida. Matando aí os Goombas. Ok. Uma ideia é só testar o game. Eu não vou ficar explorando muito o game. E aí fechamos aí mais uma fase. Então, para finalizar aí... Vamos para uma terceira fase aqui do Super Mario. E aí fechamos o nosso rolê. Música tradicional aí. Música tradicional aí do Super Mario Bros 3. Música... 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 esqueci do cara de vista olha o rumbas ok, fechamos aí mais uma fase jogabilidade, imagem e som fantástico aí no Super Mario Bros 3 gamezinho, show de bola vamos continuar mais um pouco ok, ganhamos aí uma plantinha parece ser uma plantinha essa fase aqui ela te empurra legal fechar mais uma fase aí a gente finaliza o nosso vídeo se eu não perdesse mesmo o meu gorgumelo não estava normal ok fechamos aí mais uma fase do Super Mario Bros 3 o nosso Phantom System voltou aí da Gamescare em condições excepcionais jogabilidade imagem som funcionamento 100% considerando que estou jogando num televisor moderno o retorno aí foi muito positivo gostei muito aí do trabalho e certamente esse console vai render muito aí ainda mais quando eu puder utilizar um televisor de tubo onde eu vou tirar o 100% da capacidade aí desse upgrade de imagem e som é isso aí mais um vídeo dá uma força aí deixa o seu like se inscreva no canal e valeu e aí e aí e aí e aí e aí